Olá, meu nome é Renato, sou médico e nesse vídeo vou falar para você para que serve a linfocintilografia. Bom, a linfocintilografia é um exame de diagnóstico por imagem da medicina nuclear, que avalia o sistema linfático. Ela tem basicamente duas indicações. A primeira indicação da linfocintilografia é para avaliação de linfedema, ou seja, aquele inchaço, aquele edema, tanto nos membros inferiores, nas pernas, como também nos membros superiores, nos braços. Então, uma das indicações é que a gente possa avaliar linfedema ou avaliar, por exemplo, alguma assimetria de drenagem linfática, áreas de obstrução de drenagem linfática. Então, esse é um exame importante para que a gente possa avaliar linfedemas. A segunda indicação do exame de linfocintilografia é para pesquisa de linfonodo sentinela, ou seja, tem como objetivo identificar o linfonodo gânglio responsável pela drenagem linfática de um determinado tumor. Exame de pesquisa de linfocintilografia para avaliação do linfonodo sentinela. Um exemplo é no caso do câncer de mama, que é muito comum hoje nós realizarmos a linfocintilografia para identificarmos o linfonodo responsável pela drenagem, no caso do tumor de mama. O exame é muito seguro, não utiliza contraste, sim uma pequena quantidade de material, chamamos de um radiotroçador, não costuma causar reações alérgicas. Então, é um exame bastante seguro e bem tranquilo. Essa foi a dica de hoje. Um grande abraço e até a próxima!